Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, estamos juntos mais uma vez, nos dá muito prazer este nosso encontro em que nós estamos focalizando e mostrando a essência fundamental da palavra de Deus a todos nós. Jesus nas aparições destes dias da Páscoa, ele continua discorrendo sobre o processo da fé, porque a fé é fundamental. Cada aparição de Jesus, ele quer exatamente fortificar a nossa fé. O texto de hoje nos conta que os discípulos de Emmaus, eles voltam imediatamente para Jerusalém, para anunciar e contar o que aconteceu durante a caminhada para Emmaus. Pouco tempo, não custou e não demorou, enquanto eles estão falando, dando notícia de que viram Jesus reconhecer a partir do pão, Jesus aparece. E Jesus aparecendo, eles ficam com medo, vem aquele pavor, ainda não tem aquela sensibilidade de dizer é o mestre. Então Jesus vai dizendo, a paz esteja com vocês, a paz esteja convosco. Quer dizer, a paz é exatamente para trazer força, trazer coragem. Quando Jesus dá a paz, eles imaginavam ser um fantasma e ele mesmo diz, fantasma não tem carne, fantasma não tem ossos como vocês estão vendo. Gente, amiga, a primeira coisa que Jesus fala é sobre a paz. Quando a gente não tem essa paz interior, nós também não temos condição de anunciar, nem tampouco de avisar alguém por um fato tão extraordinário, tão bonito, que surgiu, como no caso de Jesus estar vivo e eles podem comprovar. O medo atrapalha os nossos trabalhos de pastorais. O medo atrapalha a gente dar o testemunho de vida. Então quando Jesus diz, a paz esteja convosco, ele quer nos dar força, ele quer nos animar, para que nós tenhamos exatamente esta possibilidade, esta capacidade do anúncio. Então hoje, com esta cena dos discípulos de Emmaus, em anunciar, eles viram e agora estão anunciando. Mas bate o medo, até mesmo distorcendo a imagem, pensando no fantasma. Então gente, amiga, hoje a palavra de Deus quer dizer para nós, que a paz é tão importante, é fundamental na nossa vida. Com a paz nós somos alegres, com a paz interior, nós temos a possibilidade e a capacidade de instruir ao outro, de animar ao outro. Então é isso que Jesus quer fazer com os discípulos de Emmaus e os discípulos de Jerusalém e a nós também. Eu vou pedir nesse momento, que venha do alto dos céus, mais bênçãos para você, mais bênçãos para sua família. E que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos abençoe. Amém. 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 Amém.